A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 61 processos da pauta 49. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar e os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações do Tribunal na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.